Pode? Deixa eu dar uma voltinha Nossa senhora, eu pedi gostoso, não pedi em Deus Que isso minha senhora? A senhora pode entrar, fica à vontade Fala com o seu, por favor Pode ficar à vontade Fala, eu sou o João Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva, clica no sininho Manda esse vídeo para um amigo Fala para se inscrever aqui no canal Porque aqui, mano, tem dois vídeos de GTA muito legais para vocês Muito bacana Então bora se inscrever e clicar no sininho Tamo junto Hoje eu recebi uma oportunidade de emprego incrível Eu não posso perder essa oportunidade de emprego Daqui a pouco vai ter uma festa aqui em Horizon City E eu recebi um emprego de taxista Na verdade, me ofereceram essa oportunidade Gente, eu vou poder trabalhar de táxi pela minha primeira vez Eu quero ver se eu vou pegar muito passageiro nisso daqui Eu não faço a mínima ideia Eu preciso ir ali correndo, pegar meu táxi Eu quero ver quais as pessoas que eu vou encontrar aqui pela cidade perdida Olha o gatinho Olha o gatinho Dormiu Dormiu o gato Que isso, mano É, o gato O gato deitou ali e dormiu Não vai acordar mais, não Deixa eu vir aqui pegar o táxi Deixa... É aqui, ó, mano É aqui Hihi Peidei esse telhão Táxi, minha amiguito Deixa eu pegar esse táxi aqui, mané Vamos falar para a rapaziada Táxi disponível Vamos esperar a nossa primeira corrida, mano Eu não sei se eu fico andando pela cidade Ou se eu espero Eu ainda não sei O pessoal deve estar meio restriuco com o táxi A gente também não pode ficar triste, né Porque tem que conseguir a excelência Tem que conseguir com que os nossos clientes... Eita Táxi, eu vou aceitar a minha primeira corrida Eita Tudo bem, então Vamos chegar o mais rápido possível Deixa eu colocar o cinto, né Não tem nenhum problema a gente correr um pouquinho agora com o táxi Porque esse cliente está nos espera Hum... Hum... Eu já vou chegar com o carro amassado Só espero que o cliente não perceba Alô, meu senhor E aí Que isso? Que voz é essa? Minha voz Cachaça, conheço Vixe, conheço Não, onde que o senhor vai? Pera só um minuto Se o senhor puder colocar o cinto, por favor Já marquei pro senhor aí Ok Aqui é igual o Uber Tem balinha Tem uma cachaçinha pra nós aí Olha, senhor Cachaçinha não tem Porque a gente não pode beber enquanto dirige Mas uma balinha aí Tem com certeza Tem bala? Dá aquela coisa pra ficar doidão? Não, não Só aquela Aquela Pra criança Tem uma pedrinha aí? Uma pedrinha Não, meu senhor A gente não mexe com essas coisas não Tá na abstinência Que tá foda O senhor deveria procurar um tratamento E falar da igreja? Da igreja? É, a igreja Algum tipo de cachaça? Não, não, senhor A cor é de Deus Ah, senhor É, eu conheço o Deus Ele tem um barzinho ali, ó Não, não é esse Deus não, meu senhor É o Deus Todo-Poderoso? Esse mesmo Ah, senhor Cura todos os males O senhor quer ir pro lugar um pouquinho longe, hein? É Tá indo encontrar algum amigo específico? Eu falo na real Eu tenho que comprar umas pedras Ah, o senhor vai decorar a casa Entendi Justamente É, eu posso seguir o caminho aqui do aplicativo? Ou o senhor tem um de preferência? Não, pode seguir esse aí mesmo Entendi O senhor prefere uma corrida com mais adrenalina ou uma corrida sem adrenalina? Minha vida já é cheia de adrenalina Você não vai conseguir colocar mais não, viu? Mas tenta ir Se eu conseguir o senhor me dar uma gorjeta? Com certeza Não, pode deixar Tá na mão certa Tô querendo encontrar a minha mãe aí E é só que eu não vejo ela aqui na cidade Mas você conhece ela? Quem, senhor? A Ramona Não, não ouvi falar não Eu sou novo aqui Ah É uma drag linda Eu acho que eu já vi ela, senhor Mas conhece Eu não conheço, não Ah, aposta que ela fez programa com ela Não Eu namoro Você namora quem? Eu mesmo Você namora você mesmo? 5 contra 1? Às vezes Depende do dia Tem que maneirar Dá calo Você vai dirigir cá O carro com os calos na mão Aí fica complicado Passa um creminho Uma lixinha Tá tudo certo Aí, então Você é experimente Os carros aqui Tá precisando De uma tonada Desculpa o fedor que eu tô aí Que tem uns 3 meses Que eu não dou um banho, viu? Porque você bate um bom ar aí Ah, não tem problema não, senhor Ainda deu umas duas bufas aqui aí Tá confortável aí? Demais, demais Com vontade Só faltou uma pedrinha Aí, aí a gente já não tem mais tempo Acho que você errou o caminho Ah, se eu não dá Não Não, o senhor não quer uma viagem com adrenalina? Oh my god É que não tem tão Você vai quebrar seu carro aí Mas tá cheio de mosca aqui Sou eu ou é seu carro? Não, por excelência da nossa empresa A gente sempre deixa o carro limpo E essa mancha branca aqui? Não, você é namorando com você mesmo não Não Tô lá de trabalho, meu senhor Nossa Se eu tivesse visto esse adesivo de leis seca aqui atrás do carro Eu não tinha nem entrado É que é uma regra do nosso trabalho Sem pinga Tem que tomar um gorãozinho de vez em quando Pra dar uns drift mais bacana Ah não Não, não Se for dirigir não beba Se for beber me chame Então bora beber ali Não, não Tô na hora de serviço Ah, eu pago seu horário É até suja esse Mas tem dinheiro Ah, que A gente não tá jogando a paraíso de ninguém não O senhor anda como bem quiser Se o senhor quiser andar pelado Você anda pelado Oh, pode? Peraí, eu vou tirar minha roupa aqui Fica à vontade Segura minha cueca aí, por favor Não, aí é isso O senhor já tá Pode colocar no banco aí do lado Tô esperando adrenalina Ah, é Que esse carro aqui Tá meio complicado Esse carro aqui é meio velho Que isso? Vocês vão matar nós não, né? Não Eu sou treinado Olha lá Você tem certeza que você não pega um serviço? Absoluta O senhor queria uma viagem com adrenalina? Que isso? O cara é piloto Nem quando eu tomo minhas cachaças Eu dirijo desse jeito Seu nome é Brian? Não, meu nome é Tiroliros Tiroliros? É Você é irmão do Tirolíba? Não, não O senhor tem um prego aí, não? Oi? Um prego? Prego tem, não É que minha Bahia não arrebentou aqui Vixe, marinha Eu posso estar tentando arrumar aqui pro senhor Tá me chegando, meu amigo Muito obrigado Pode me deixar aqui nessa garagem aqui mesmo Aqui? Isso Qual que é o seu Paypal? Ih, não sei onde eu vejo isso não, meu senhor É Você tem que... Ah, primeiramente Quando é a corrida, né? Ah, então Segundo a distância aqui, mais ou menos Eu cobro a taxa de 100 reais por quilômetro, meu senhor Deu... 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 Preço em bacana 900, mango Nossa senhora Nem minhas pedras custam... Tá, mas peraí Vixe O Paypal Você dá Você mentaliza Barra RG Me fala seu número A 493 493 Só um minuto Vixe, marinha Foi aí Senhor Sim, meu senhor Deixa eu dar uma conferida aqui Não Tô achando que esse cara tá querendo mais Teu louco pra cima de mim Me trouxe pro meio do mato Pra me voltar isso aqui Depois e tudo Vixe, marinha Olha se foi Foi, senhor Ah, meu senhor É... Aquele meu RG não tá aparecendo nada no Paypal Não sei se no RG é que vê É... Fecha o RG e abre de novo É, aqui pra mim tá zero, meu senhor Não, mas vai pra sua conta, né É 493, né Isso Eu mandei aí de novo, mas... Olha se foi É possível, meu senhor Acho que o problema aqui sou eu, hein Tá... Tá zerado, hein Mas olha sua conta, se não tá aumentando Não aumentou, não? Não Mandei mais... Mandei 4 mil já Vixe, meu senhor Acho que não é... Acho que não... Acho que talvez o problema seja aqui com o aplicativo Mas... A senhora enviou, acredito no senhor É, eu mandei... Eu mandei 4 mil, viu Vou ter que deixar de comprar umas pedras Mas muito obrigado E eu que agradeço Se o senhor puder dar 5 estrelas Eu vou dar 5 estrelas, sim Até mais Até mais, senhor Não fala pra ninguém que eu compro minhas pedras aqui, não Pode deixar Que maria Cala louco, velho Eu vou ir lá no banco Pra confirmar se meu dinheiro caiu Eu vou deixar a mensagem Falando que o táxi tá disponível Aproveito que eu tô indo no banco Já pago minha multinha, né Chegou uma multinha ali Pro excesso de belezura pra mim Deixa eu descer do carro aqui É, tô achando que aquele senhor Passou a perna em mim E não caiu nada Se bem que eu paguei as multas Não tava aparecendo em nada ali Acho que aí o problema é comigo mesmo Vixe, de novo mesmo, rapaz Vixe, gostoso de preferência Deixa eu ir-me embora Boa tarde Não deixa eu ver Desce do carro pra ver se é gostoso Eu pedi um taxi se é gostoso Como assim, minha senhora? Posso entrar? Pode Deixa eu dar uma voltinha Nossa senhora Eu pedi gostoso Não pedi em Deus Que isso, minha senhora A senhora pode entrar Fica à vontade Coloca sim, por favor Pode ficar à vontade? Eu vou ficar pelada, então Aonde que a gente vai, minha senhora? Pra onde você quiser Se quiser levar pro céu Eu te levo A gente precisa definir um local aqui Pra corrida da senhora No centro Mas se você quiser pelo caminho mais longo Pode ir Pode ou retorna Mas esse carro tá fedendo Cheio de mosca Ah, acabei de pegar um passageiro Como a senhora chamou Que não deu tempo De eu passar pra lavar o carro Nossa, pegou um gambá Em seu carro? Ah, peguei Peguei um Um rapaz Eu não sei o nome dele Nossa, rapaz fedorente Se eu for fazer programa Com um cara desse Eu não faço Desculpa eu perguntar Qual que é o nome da senhorita? Ramona Ele disse que conhecia a senhora Ele me conhece? Jamais Eu vou conhecer um cara fedorente Ele disse que conhecia a senhora Sou a Lady Já trabalha com gente cheirosa Ah, mas foi uma informação Que ele passou pra mim A minha tá muito enganada Todos dizem que me conhecem Mas poucos realmente me conhecem Ele dizia que a senhora era linda? Isso ele acertou Então eu conheço a senhora E você O que você acha de mim? Ah, eu não posso olhar Para as mulheres Porque eu namoro Você namora? Com quem? Comigo mesmo Ai meu Deus do céu Você tem que sair dessa fase E conhecer uma mulher de verdade É... Entendi Mas eu acho que o destino Vai me colocar junto com a... Com o amor da minha vida Ele me levou naquele ponto Que eu tava esperando O táctil Chama destino Chama destino? Sim Com incidência, não? Pois é, né? Nossa, você tá indo até mais rápido Você tá com pressa? Não, não, minha senhora Que aqui é uma estrada E a gente pode acelerar um pouquinho Você não é precoce, não, né? Vai rápido desse jeito? Não Assim que é doce Gosto de morar É duas horas e o fôlego sobra Não sei se importa Deitar um pouco nesse banco aqui Deitar? Fica à vontade, minha senhora É porque eu tô um pouco assada, sabe? Eu conheci um afrodescendente ali E ele me machucou um pouquinho Ah, mas aí é bom a senhora ligar pra polícia, né? Porque agressão assim não pode Não, mas agressão Eu deixei, sabe? É agressão entre aspas Você não me entendeu Mas eu já passei no hospital Logo, logo tô nova em folha Muito bom Firme e forte pro novo trabalho Adoro firme e forte Quanto que é, meu senhor? Quanto que é? Olha, pelo estado que o carro tava, minha senhora 700 a gente fecha o negócio aqui Meu programa é 500 Eu te passo 200 A gente faz um programinha O que você acha? Eu preciso do dinheiro Preciso comprar comida pros meus filhos Você tem filho? Tenho Você fica no 5 contra 1 E tem filho? Que isso? Fazer o que, né? A gente adota Ah, sim Me fala seu paypal, hein? O meu paypal é 493 Oi, hein? Oi, minha senhora Muito obrigado Eu que agradeço Te dei uma bojetinha aí Próxima vez você me liga Pode deixar Eu fico sempre fazendo programas lá no norte E aqui na praça Ah, entendi Se a senhora precisar de táxi É só chamar Tudo bem Logo, logo eu precisarei Até mais, bem? Bom, deixa eu ver se a gente pega uma última corrida Opa Opa, pode dar uma carona aí pra nós? Vamos tirar a farda e já vamos lá Pode ser, ó Tranquilo? Espera aí Vou desligar o carro pra economizar gasolina Deixa eu colocar o cinto aqui Calma aí, senhor Estamos resolvendo o bagulho aqui, cadê? É, do negócio que os policiais fizeram Vou marcar aí, tá bom, tá? Tudo bem, meu senhor Os senhores precisam de pressa? Não, não, pode no seu tempo Bem, que aqui a gente precisa respeitar as leis de trânsito Nem f*** Os dois colocaram a... Calma aí, calma aí O cinto? Nem Calma, calma A senhora pode colocar o cinto, por favor? Eu coloquei o cinto aqui, calma, deixa eu respirar Respira que o ar tá muito poluído aqui É verdade, também É Calma aí, um minuto de... Calma Pera aí, senhor, que eu vou chorar Eu vou chorar, velho Não, ele na frente, ele na entrada da frente Mas tá bom, pode seguir a te virar Eu sou lindo Quanto é que ficou aí? A corrida, meu senhor Ficou sem pila Sim? Calma aí, vem aqui pro lado daqui Vem pra cá, vem pra cá É só o senhor mentalizar home uma vez Que tá melhor Calma aí Como é que eu te envio? É só o senhor mentalizar a barra, enviar e o valor Calma aí, fora da RP E eu? Quem que é você? Na vida real Eu sou... É o tiro lirus E pra fé, os rapazes? O que que tá acontecendo aí, meu? Não, não O que que tá acontecendo? Tô tomando minha corrida Paga o cara aí Eu não tenho Ele é famoso? Ele é famoso? Sem pila, meu senhor. Sem pila só? Se o senhor quiser dar uma gorjeta, aí a gente aceita. Oi, meu senhor, tudo bem? É oito de um bolo? Você quer colar a nossa festa, não? Ah, então, eu tô em horário de serviço na festa dos senhores. Isso aqui é o meu ganhapão. Vai colar todo mundo? Não, não, eu preciso trabalhar. O dinheiro das crianças é mais importante. Tô com... Nossa, senhor, você tem quantos filhos? Eu tenho dois. O papai noel é bravo, senhor. Corre, senhor. Corre, corre, corre. Eu vou segurar o papai noel. Alguém tá precisando de um táxi? Alguém tá precisando de um táxi aí, rapaziada? Diga aí, todo mundo vai ficar aqui. Boa noite, meu senhor. Tá precisando de um táxi? Boa noite, senhor. Você tá precisando de um táxi aí? Não, agora não. Que isso, outro aqui tá brilhando, tá ofuscando tudo a minha visão aqui. É o Tony Stark, vestido de tron. Sou seu fã, Tony Stark. Tira uma selfie comigo aqui. Chega mais. Pô, pode mesmo? Chega aí, Tony Stark. Chega aí. Que isso, mano? Que doido. Eu nem acredito, velho. Aí, rapaziada. Muito obrigado aí pela forte, Tony Stark. Mas como que eu saio? Opa. Você aperta T barra servícola. Ah, tá. Perdão, viu? Opa, papai noel. Quer um táxi aí, papai noel? Eu quero. Me leve ali pra... Que que é isso, meu senhor? Todo respeito. Se puder me marcar no mapa. Você se incomoda de desligar esse rádio aí? Olha, como é que eu desligo o rádio, meu senhor? Consegui aqui, ó. Desligar o rádio pro senhor. Tá se sentindo mais a vontade? Agora eu vou. Vamos lá pra balada. Vamos pra balada. Vamos pra... Ah, o senhor quer chegar numa rocha? Oxi. Cadê ele, meu parça? Será que ele caiu? Boa noite, minha senhora. Preciso de um táxi? Oi? Preciso de um táxi, moça? Não, eu tô de carro. Obrigada. Ah, tudo bem. Uma ótima noite. Eu preciso. Tá muito chato essa festa. Você vai mesmo fazer? Libera o carro aí que tá trancado. Ei, tá trancado o carro. Quanto tá corrida? Depende pra onde o senhor quer ir. Oi? A gente quer. DP. Mas eu sei que eu vou entrar pra festa, não? Já eu vou trazer mais convidado aqui. Para que eu consigo. Meu Deus, meu Deus. Desce do carro, meu. Que isso? Que isso? Toma cuidado, meu amigo. Tá tudo bem? Que isso? Que isso, senhor? É meu veículo de trabalho, meu senhor. Não, mano. Aí trolou. Parou, parou. O de Rosa, qual o teu nome? Todos coloquem o cinto aí. Meu nome é Tiro Lírus, meu senhor. Ok. Tiro o quê? Pra delegacia? Isso. Ali é pra trás. Ah, não. Pode ir na frente. Tiro Lírus. Todos colocaram o cinto, meus amigos? Sim, senhor. Tudo certo. Aqui, ação e salva. Tranquilo. O de amarelo ele paga. Tranquilo? Tudo certo. Tá tudo certo, Tony Stark. Devia uma pro senhor. Tá até... Até combinando com o cara aí, ó. Bonito. Muito obrigado. Bom trabalho pros senhores. Eu vou aproveitar aquela festa, meu parceiro. Boa noite, meu parceiro. Precisa de um táxi aí? Precisa de um táxi aí, meu amigo. Tchau, bolou. Precisa de um táxi? Opa, boa noite. Alguém precisa de táxi aí? Boa noite, senhor. Boa noite. A gente vai botar o paredão aqui. Quer colar? Eu preciso terminar meu expediente aqui. Já eu colo aí, meu senhor. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Se precisarem de táxi, é só chamar, viu? Ok, muito obrigado. É, rapaziada. Acho que não vai rolar muito mais, não. Vamos, vamos continuar o nosso trabalho. Deixar o táxi. E... Partiu por a festa. Deixa eu... Deixa eu vir aqui. Cadê aqui? Beleza. Vamos levar o táxi lá de volta. Ah, chegamos aqui. Tá na hora de deixar o nosso carrinho. Trabalhamos muito por hoje. Deixa eu ver aqui os nossos ganhos. Estamos com um pequeno problema, mano. Não sei o que tá acontecendo. Eu preciso pegar meu carri agora, meu parceiro. Deixa eu pegar lá o monstro. O que vocês vão ver o que vai acontecer nesse negócio? E chegar lá de como? Truvando, meu parceiro. Truvando, meu parceiro. Ai, ai, enfim, rapaziada. Deixa eu ir antes que esse negócio ficou mais difícil. O que? Você tá mancando? Não sei. Eu trabalhei bastante. Tô virado aqui no rolê. Ah, tá. Entendi. É... A gente... Pra caso acontecesse alguma coisa assim? A gente trouxe a ambulância. O senhor pode me acompanhar ali e eu te dou um tratamento. Ah, pode ser. Aquele povo ali tá meio louco. Tá mesmo. Tá acontecendo. Deixa eu abrir o patamar. Jonas, quem? Não sei o que, é. O nome do Jonas. O astronauta? O que que tem esse astronauta? Viva ou morta? Pronto. Morta ou viva? Muito obrigado. De nada. É viva ou morto esse astronauta aqui? Tá bom, Jonas. Vou levar ele morto. Tá bom. Bora, bora. Nossa, aqui é outro mundo, entendeu? Tô vendo um cara vestido de astronauta. Esse é o único esquisitinho aqui que tá normal. Ai, dá. Tá me chamando de estranho. Sim, ó. Camisa do Palmeiras aí. Ah, mas eu sou normal, dá onde eu venho. Vai colocar uma fantasia lá e vem pra festa. Beleza, eu vou me vestir de Power Ranger Verde. Até mais. Mano, esse... Eu vou me vestir... Mano, esse negócio tá muito louco, velho. Deixa eu ir embora. Tchau. 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 Tchau.